Agora presta atenção, tem uma onça que estaria tocando o terror na região rural. Ó, ó os bichinhos aí, ó, ó, já teria levado quase que um rebanho de ovelhas. Ó, a onça vai lá e leu. Será que é onça mesmo, Maristela? Esse negócio tá me chamando a atenção. O pessoal lá na região montou uma força-tarefa pra tentar capturar a tal da onça. Só que ela não foi vista ainda pelo jeito. E até agora o pessoal não pegou essa onça. Aí nós destacamos o nosso repórter de missões especiais, Paulo Vitor, o Tatuzinho, pra ir lá acompanhar essa força-tarefa e seguir no rastro da onça. O que será que o Tatuzinho pegou? Será que pegou a onça? Viram essa onça? Sim, não? Você acompanha na reportagem a partir de agora. Põe na tela. Nós viemos até o setor de chacras que fica na cidade goiana de Valparaíso de Goiás, região do entorno do Distrito Federal. Por aqui, um verdadeiro mistério. Segundo informações, de segunda-feira para terça-feira, madrugada, cerca de 14 ovelhas apareceram mortas. E por trás desse mistério, quem estaria atacando estes animais? Veja só o detalhe. Aqui é uma chacra com a criação de cabras, ovelhas, bodes, tem mini-vacas, outros tipos de animais também. Inclusive, veja só, vários cercados como esse, com as ovelhas pequenininhas. Veja só o detalhe. São todas assustadas ainda por conta, depois dessa onda de ataques, que começou segunda-feira de madrugada. Para nós entendermos melhor essa história, a informação que circula aqui na região de Valparaíso de Goiás é que esse ataque, ele veio por conta de onças que estão vindo da mata aqui da região. Ainda não se sabe precisar qual seria a espécie dessas onças. Alguns falam em onças pardas, outros em onças pretas. Aqui o detalhe, está o caseiro aqui. Deixa eu até conversar com ele. Chega aqui, meu senhor. O senhor estava falando para mim, mostrando. O ataque foi de segunda para terça-feira de madrugada? Como é que foi que você percebeu? Você estava dormindo? Aqui, a noite, quando foi, deu por volta de meia-noite, os cachorros começaram a latir. Aí eu saí por lá de fora e soltei o outro cachorro, né? Porque eu vi as ovelhas, ela estava gritando, né? Aí eu fui e soltei o cachorro mais forte, né? Aí eles correram aqui para baixo aqui e, de repente, ficou tudo silêncio. Não vi mais nada. Aí a gente foi se aquietar de novo. Quando foi por volta de umas três horas da manhã, aí de novo. Aí eu saí por lá de fora, ficou tudo silêncio novamente. Tudo bem. Quando a gente manchou de manhã, apareceu aqui, ó, três ovelhas no chão, já mortas. E depois, quando a gente vê, a gente se deparou mais perto das outras que estavam presas aqui, a gente se deparou da tragédia pior. 14 ovelhas mortas. 14 ovelhas. O detalhe dessa história, Eunice, chega aqui, Eunice é a proprietária da chaca. Como é que você ficou sabendo? Seu caseiro imediatamente avisou desse ataque? O caseiro, na hora, não estava conseguindo fazer ligação. Aí ele foi na vizinha ali. Aí a vizinha me ligou. Eunice, aconteceu alguma coisa lá na chaca, vocês têm que ir pra lá urgente, que eles estão muito nervosos. Nós chegamos aqui por volta de umas nove horas e quando chegamos, vimos essa tragédia que tinha acontecido, né? E aí a gente ficamos doidos quando vimos tantos bichos mortos. E depois, mais tarde, ali dentro, a gente encontrou mais mortos também. E aqui, porque elas acabaram jogando aqui por, pelo outro lado. A situação pra vocês difícil aqui? Foi. Foi um prejuízo mais de 15 mil reais. Mais de 15 mil reais? Mais de 15. E tem muita gente também que estuda, tem colégio ali. Outro detalhe, além dos ataques aqui, as cabras, as ovelhas, os bodes, os outros animais também, isso tem assustado os moradores, porque aqui é uma região que circunda de escolas. Tem, com certeza. O grupo que tem dos moradores aí, eles estão tudo assustados. Tem muita gente que passa aqui pra ir pra mercado, pra ir pra colégio, crianças, jovens e tudo. Então, é uma coisa que é perigosa, tanto pra gente aqui, como pra todos que moram nessa redondeza. Pelo que você, pela experiência, ele é onça o quê? Qual o tipo de onça? É preta. Onça preta. 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 Onça preta. Bem grande. Ela é perigosa. É perigosa. Foi constatado aí pelo pessoal do meio ambiente que vieram aqui, que é uma das mais perigosas que tá aqui dentro. Essas que estão aqui. Tá rodando aqui. Não é à toa que duas delas foi o suficiente pra matar 14, né? Então, tem mais de duas onças, segundo o pessoal? Tem mais de duas. Tem mais de duas. Foi constatado que são três tipos de pata. A grande, que é a da grande que eu presenciei, e a média, e tem uma menorzinha. Então, ela tá com os filhotes dela aí. Ainda não se sabe precisar se seriam onças pretas, pardas ou até mesmo pintadas aqui na região de Valparaíde de Goiás. Tudo isso vem assustando a comunidade e assustando todos os moradores. Vamos lá.